O meu próprio povo, dos sacerdotes principais, se entregam a mim e me pedem para se inserir a morte. Eu, fechando a validade dessas fundações e me comentando, entendendo o que mesmo, o que vocês já fazem, eu, fechando a validade dessas fundações e me pedem para se inserir a morte.